Quem perguntar por mim Não me arrependo de nada não Porque foi tudo de coração Na vida a gente colhe o que planta Quem perguntar por mim Diga que tô por aí Quem perguntar por mim Diga que tô por aqui Mas é que eu venho lá do sertão O coco é seco demais, irmão E o preconceito eu só engulo com farinha Não tenho medo de escuridão Eu sou fogueira de São João Trago no peito a oração de manhã Agora se foi fácil, foi não Rapadura é doce, mas não é mole, não E o preconceito eu só engulo com farinha Não tenho medo de escuridão Eu sou fogueira de São João Trago no peito a oração de manhã Quem perguntar por mim Diga que tô por aí Quem perguntar por mim Diga que tô por aqui Eu sou fogueira de São João 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 Eu sou fogueira de São João